Nos dias 14 e 15 de outubro, o município de Assu vivenciará uma programação alusiva à Semana do Evangelico 2022. O evento está sendo discutido e pretende reunir todas as igrejas evangélicas do município e adjacência. Um dos pastores à frente da organização é Ari Lima, titular da Igreja Missão Evangélica. Vamos fazer dia 14 de outubro uma carreata para Jesus em toda a cidade. Onde cada pastor vai estar na sua igreja, saindo da sua igreja com as modos, com os carros da sua igreja e sendo direcionado todos no mesmo horário, no mesmo dia, para a Praça J. Kelly. E de lá na Praça J. Kelly, nós vamos fazer uma carreata de toda a cidade, com todas as igrejas e terminaríamos lá com o lançamento do dia antes que vamos ter um evento. E esse evento que nós vamos fazer, que será no final de semana, será dia 15, 14 é a carreata. E dia 15 nós vamos estar realizando, lá no Anfiteatro, na Salim Costa Leitão, um evento para o público evangélico da cidade. Certo? E a gente já está planejando tudo, já organizamos essa questão aqui nessa reunião para que seja um grande evento lá no Anfiteatro, na Salim Costa Leitão, dia 15 de outubro. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Eventos. Entre os nomes mais lembrados para fazer parte da programação estão Aline Barros, André Valadão e Davi Sasser. Nós temos três nomes, agora só depende da parte burocrática, da parte da documentação. São três nomes que têm disponibilidade para estarem. E um desses três nomes, um será escolhido, onde a Prefeitura estará apoiando o evento. Um dos nomes é Aline Barros, outro nome é Davi Sass e o outro é André Valadão. Esses três estão com agenda para esse dia disponíveis. Agora vai depender da parte burocrática da Prefeitura para que a Prefeitura possa contratar, porque a gente sabe que não contrata de todo jeito. Tem que ter a parte burocrática, documental. A festividade terá como ponto de maior concentração a Praça Jota Keule, no bairro Vertentes, e Praça São João, no setor central do município. Agradecemos a oportunidade de estar aqui divulgando esse evento que nós vamos realizar no dia 14 e no dia 15 de outubro, aqui na nossa cidade, em comemoração aos evangélicos da nossa cidade do Açú. Deus abençoe a todos, um forte abraço, em nome de Jesus.